Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula de biquinhos de guardanapo, nossas sequências de barradinhos de pano de prato. Então, esse aqui é o último biquinho que eu vou estar ensinando desses guardanapos que eu tenho mostrado no meu canal e muitos me pediram para ensinar a fazer os meus biquinhos. Então, são biquinhos que eu mesma inventei, que eu mesma desenvolvi. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer mais esse biquinho aqui, depois a gente volta com outras videoaulas de outros novos biquinhos, tá bom? Então, vamos aqui, esse aqui vai ser o último dessas sequências de biquinho. Ó, esse aqui é bem simplesinho de fazer. Eu fiz um desse daqui, só que eu vendi ele, né, entreguei hoje. Ele era muito bonito, eu fiz com uma linha um pouquinho mais grossa, que eu fiz com uma Anne branca. Então, ela é mais fina, né, e eu tinha feito uma com uma linha Duna, nesse mesmo modelo, ficou muito bonito. Ficou um pouquinho mais grossinho, né, mas ficou bonito. Então, eu vou ensinar esse daqui para vocês hoje. Esse daqui não tem uma, é, como eu falar para você quantos bloquinho que nós vamos estar fazendo. Eu fiz o caseadinho aqui, como eu tenho falado em todos os vídeos meus, né, desde o primeiro vídeo que eu coloquei de barradinho, eu ensinei já fazer o caseadinho antes da gente fazer o barradinho. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Ó, já fiz o barradinho em um. Ó, caseadinho, né, todinho. Então, como eu tenho falado para vocês todos os meus panos de pratos, eu tenho, eu faço barradinho assim, ó, os quatro cantos. Então, todos os vídeos, eu falo isso, a mesma coisa para vocês. Então, isso aqui é um, ó, que bonito isso aqui também. Esse pano de prato aqui, ó, lindo, né? Então, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse barradinho, esse aqui eu vou fazer com uma linha pérola, tá, ó? Essa aqui é a linha pérola pink. Ó, a linha pérola, ela é bem mais em conta, né, do que a, aquela Anne que eu falei no outro vídeo para vocês, que eu paguei 18,90. Ó, essa aqui é a cor pink. Não sei porque que no vídeo fica uma cor meio diferente. Então, ele é, o barradinho, ele é bem simples, espero que vocês gostem, né, de fazer. Então, pessoal, eu peço aí, ó, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê seu joinha, comenta o que você tá achando dos vídeos, do biquinho. Depois, eu vou trazer mais uma sequência de biquinhos novos para vocês. Mas, por enquanto, nós vamos encerrar aqui com mais esse biquinho aqui no guardanapo. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer quatro, ó, eu vou trabalhar com uma agulha, nesse aqui eu vou trabalhar com uma agulha número, deixa eu mostrar aqui, ó, número dois, tá bom? Então, eu encerrei aqui, né, aí nós vamos subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. E vou fazer aqui dentro mais um, dois, três pontos altos. Com uma correntinha, deu quatro pontos altos. Então, nós vamos fazer três correntinhas. Vamos fazer aqui uma, duas, três correntinhas. E vamos pular um intervalinho desse aqui, ó. Nós vamos vir aqui, ó, aqui dentro. E aqui dentro você vai fazer quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Então, a nossa sequência vai ser essa aqui, tá? Sempre com intervalo de três correntinhas e sempre pulando um espacinho. Então, essa vai ser a nossa sequência. Eu vou fazer todos os meus aqui e eu já volto pra gente dar sequência pra nossa segunda carreira. Pessoal, eu voltei aqui pra mostrar um negócio pra vocês, ó. Aqui nesse barradinho, nós fizemos assim. Quando chegou aqui no final, ele não vai bater aqui. Então, o que que a gente faz? Aqui é o nosso, o nosso truque de crocheteiras. Então, o que que nós vamos fazer? Se eu for fazer esse quadradinho aqui, né, com os quatro pontos... Nesse quadradinho, não. Se eu for fazer os quatro pontos altos aqui dentro, a gente vai ter que pular esse daqui. Aí, então, vai ficar vago isso aqui. Então, não fica legal. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos desmanchar aqui, ó, esse. Eu fiz dois pontos altos desse lado, certo? Aí, eu vou vir aqui, ó, aqui e vou fazer... Um... Dois pontos altos. Então, ficou assim, ó. Quatro pontos altos. Dois de um lado, dois do outro. Aí, aqui, o que que nós vamos fazer? Uma... Duas... Três... Correntinhas. Vamos pular esse daqui e vamos fazer os quatro pontos altos aqui dentro, ó. Um... Dois... Três... E o quatro, eu pego bem aqui, ó. Quatro. Então, vai ficar assim. Se o seu guardanapo for maior, você pode contar direitinho pra ele ficar assim. Ficar... Não ficar igual o meu assim, ó. Agora, eu vou fazer a segunda carreira. Você vai ver que ele já vai... Depois, não vai nem dar pra notar muito que eu fiz isso daqui. Então, nós vamos voltar aqui, ó. Eu vou fazer aqui. Vou subir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz três que equivale a um ponto alto e mais três correntinhas pra virar. Daí, eu venho aqui, ó. E vou fazer aqui mais quatro pontos altos aqui dentro desse intervalinho. Um, dois, três, e quatro. Vai ficar assim. Aí, nós vamos fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Aí, nós venho aqui pro segundo intervalinho aqui, ó. Esse, ó. Dois. Três. Quatro. E uma, duas, três correntinhas. E vem aqui nesse intervalinho e vai fazer mais quatro pontos altos. Então, vai ser assim a nossa sequência. Eu vou fazer toda a minha aqui e volto com vocês pra gente fazer a última carreira. Então, isso aqui é bem facinho, bem simplesinho. Tá bom? Então, ficou assim, ó. Isso aqui fica assim. Depois, no finalzinho, nós vamos fazer um lequinho aqui dentro. Então, vou terminar aqui. Eu já volto com vocês. Pessoal, ó. Terminei aqui, ó. Aí, aqui, o que nós vamos fazer? Fiz três correntinhas, dou a minha laçada e venho aqui nesse último ponto aqui, ó. E faço um ponto alto. Então, ficou assim a nossa sequência. Agora, nós vamos pra terceira e última carreira. Terceira e última carreira é assim. Vocês vão levantar aqui, ó. Então, uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer mais três pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três. Três. Vou fazer aqui. Uma, duas correntinhas. E vou fazer mais, ó, que tem quatro pontos altos, né? Contando com a correntinha. Vamos fazer aqui mais quatro pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três. 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 E quatro. Agora, aqui, sem correntinhas, sem nada, nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir aqui, ó. No meio desses quatro pontos, tem quatro pontos altos aqui, né? Então, nós vamos, no meio aqui, ó, nós vamos fazer um ponto baixo. Vai ficar assim, ó. Um ponto baixo. Aí, eu venho aqui sem correntinha nenhuma, e venho pro próximo intervalinho. Vou fazer aqui um. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas. E mais quatro pontos altos. Opa, escapou aqui, peraí. Um. Dois. Três. Dois. 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 Quatro. Venho aqui no meu intervalo aqui, ó. Aqui. No meio desse intervalo aqui, e faço um ponto baixo. Então, a nossa sequência vai ser assim, deixa eu mostrar aqui pra vocês, vai ser assim, tá bom? Então, esse aqui vai ser o nosso, o nosso biquinho, esse modelinho aqui, tá? Espero que vocês gostem, né? Eu vou fazer todos os meus aqui, eu já volto com ele pronto, pra mostrar como que ficou. Pessoal, cheguei no final aqui, ó. Agora, a gente faz aqui nesse intervalinho aqui, né? Intervalinho, não, entre esses quatro pontos, a gente faz um ponto baixo. Aqui onde nós fizemos essas correntinhas aqui, nós vamos fazer aqui os nossos quatro pontos altos. Quatro pontos altos, duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Aí, eu venho aqui, ó, no terceiro ponto alto aqui, né? Que nós, é... Eu fiz aqui três, um eu vou desmanchar pra fazer aqui, ó. A gente vem aqui, ó, nessa correntinha aqui, no terceiro ponto a gente faz aqui um ponto alto. Vai ficar assim, ó. Então, aqui está, ó, vocês viram que quase tá aqui, né? Só se você for procurar que você vai ver que nós fizemos essa... Essa adaptação aqui pra dar certo. Vou terminar aqui, vou arrematar e a gente já volta. Pessoal, terminei aqui, ó, barradinha, tá? Ficou assim, ó. Bem simplesinho, bem facinho de fazer, tá? Não gasta muita linha. Ó, não gasta muita linha e fica um barradinho bem delicadinho. Tá? Simplesinho. E pra gente cobrar um precinho aí, razoável, pra poder a gente conseguir vender os nossos guardanapos. Então, eu cobro sete reais nesses modelinhos aqui. Bem simplesinho. Tá? Então, fica aí uma sugestão de valores pra vocês. Tá aqui, ó. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. E vocês podem usar também, pessoal, com essa linha pérola, agulha número 1,75. Porque a linha pérola, ela é bem fininha. Então, fica legal também você fazer com uma agulha mais fina também. Então, fica aí o meu... O meu... Esse vídeo aula. E... Dá aí seu joinha e comenta aí se você gostou. Pessoal, que bonitinho esse aqui, ó, da florzinha. Que eu fiz com uma linha verde neon. Um pouquinho de neon que eu tinha aí. Ó, que gracinha que ficou. Até o vídeo aula desse aí também, tá? É, bico de... Bico de florzinha em panos de prato, ó. Bem legal, né? Então, tá aí, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Então, beijos pra todos. Fiquem com Deus.